E o governo federal cumpriu a sua promessa e autorizando vários concursos, o número de vagas chega até 8 mil vagas autorizadas para concursos federais. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em quais são esses óculos que você está estudando, está na mira. Será que tem INSS? Será que tem concurso da Caixa? Fica comigo, vamos acompanhar todos esses concursos que já foram autorizados. Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme, bem-vindos a este canal dos maiores canais de concurso público do Brasil. E bora acompanhar essa notícia, eu trouxe aqui do Metrópolis que saiu essa semana, praticamente o governo autoriza novos concursos e o total de vagas abertas chega a 8 mil. Então já era esperado que a Esther Dweck, a gente vem falando muito dessa ministra de gestão e inovação de serviços públicos, dessas novas autorizações. Então ela já tinha falado previamente que faria essas autorizações, que eles estavam planejando. A gente já tinha ideia de alguns órgãos que iriam ofertar essas vagas, mas ainda a gente aguardava publicação em diário oficial e enfim, tudo certinho. Então na terça-feira ela anunciou que os concursos abertos para mais de 2 mil cargos efetivos no governo federal. Então já lançou só em 2023 8.360 vagas. É um número muito expressivo, né? Isso só de concurso federal. Os salários das vagas anunciadas variam de 6 a 28 mil reais e o IBGE será o concurso que terá o maior número de vagas abertas com 895. Lembrando que a gente está falando aqui de cargo efetivo, pessoal. Aqui é do IBGE efetivo, não estamos falando de temporário, beleza? E aqui a gente tem um detalhamento, ó. Vamos lá. Tem bastante coisa que a gente tem. A ANA, Agência Nacional de Água, ANAC, ANATEL, ENEL, ANS, ANTAC, ou seja, todas essas autarquias que muita gente pedia, né? Pô, quando vai sair concurso da Anvisa, concurso do Bacen, CVM, ou seja, concursos que há muito tempo não acontecem, finalmente foram autorizados. IBGE também para efetivo com quase 900 vagas, IPEA, Ministério de Desenvolvimento e Indústria, Ministério da Fazenda, outros ministérios aqui também, e a PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência complementar, totalizando aí 2.480 vagas, pessoal. Então, finalmente, a galera que perguntava, né? Pô, concurso da Anvisa, Bacen, CVM, ANTT, ou seja, todas essas autarquias finalmente foram autorizadas. Destaque aqui para o concurso do IBGE, com 900 vagas, concurso efetivo. Na 1, 2, 3, nós temos cronograma completo para esse concurso, se você quer estudar para efetivo, para técnico do IBGE, é um baita de um salário, mais de 5, chegando quase a 6 mil reais, né? Salário efetivo. É, concursos federais, pode trabalhar no Brasil inteiro, né? Provavelmente terá muitas vagas, essas 900 vagas aqui distribuídas para técnicos, deve ter vaga aí quase no Brasil inteiro, então dá uma conferida no link da descrição. Bem, pessoal, então aqui ela dá uma declaração, né? Que de fato é o maior anúncio em muitos anos, é o fruto desse represamento, então ela falou que está há muito tempo sem lançar concurso, e ainda anunciou o seguinte, né? Que tem uma lista de aprovados que serão nomeados, então soltou também, né, o governo federal, essa lista aqui, ó, da ICMBio, IBAMA, IFAM e Agência Nacional de Mineração, 546 vagas, que, né, são candidatos aprovados nos concursos e que serão nomeados também, né? Aí tem aqui uma outra notícia que traz aqui, que é uma medida provisória que o governo editou, com mudança de configuração de servidores comissionados na administração, ou seja, faz uma modificação ali em cargos de nível médio, transformando aí, né, basicamente os cargos de nível médio para nível superior, a gente pode discutir isso em outro momento. O foco aqui é justamente a gente falar dessas autorizações aqui. Então são muitos concursos, pessoal, queria trazer essa notícia para vocês. Destaque aqui novamente para as autarquias, né, essas agências. O concurso do Bacen também, que, poxa, preciso nem falar, né, uma das melhores carreiras aí para quem gosta da área, né, e o Bacen, apesar de ser um banco central, ele não tem um perfil de banco, né, então o Bacen, ele tem um perfil administrativo. Então se você quer ir para esse concurso, ele é muito mais voltado para a área administrativa do que propriamente dita bancária, tá? Ele é uma mistura entre os dois, um híbrido. Ele não seria, talvez, apesar do nome banco central, não seria classificado como um banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem conteúdo programático muito específico, né? Mas eu quero saber de você, vai fazer algum desses concursos? Estava na espera, a hora de estudar e agora. Lembrando que a legislação define o seguinte, após a autorização, os órgãos têm seis meses para lançar edital. Ou seja, seis meses, a partir de agora, né, até a gente teria, até início de janeiro, no máximo, para os órgãos lançarem edital. Então é meio que uma obrigação. Vocês pediram um concurso? Beleza, autorizei. Agora vocês têm que cumprir a parte de vocês e em seis meses liberar esse edital. Ou seja, é uma garantia, né, de que esses concursos de fato vão sair. Então já começa a sua preparação. Quero saber de vocês no comentário aqui, qual concurso você está aguardando, está afim de estudar. Grande abraço para todo mundo, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.